O Brasil com aquela corridinha ridícula perdeu, você pode ver. É ridícula aquela corridinha. Aquele ali o Brasil, Deus me livre, dá até vergonha. Ah, tá, muito feio. Aí os caras ficam putos com os brasileiros, não torcem mais igual antes. Ah, não dá, né, cara? O time feio. Pelo menos antigamente perdia, mas os caras lutavam pra caralho. É, agora você vê esses caras aí, jogam mal o campeonato todo. Aí faz um jogo bom. Se tu reclama, ainda fala que a torcida não tem paciência, porra. 300 anos de paciência. Que nem os caras jogaram a Copa América todo um lixo. Ganhou um jogo lá, aí fizeram dois, três gols e se acharam os bambambães de novo, xingando todo mundo. Faz ideia. O Brasil, aquele jogo contra a Costa Rica, se não me engano, foi o primeiro. Daquele jeito ali, eu já vi que não iam longe, cara. E se fosse, ia perder. Se pegasse uma Argentina na vida. Tu viu que a Colômbia, cara, rebentou com o Brasil? Pior. Se pega ali a Colômbia ontem, igual o Uruguai. Eu acho que o Brasil tomava. Não ia nem pros pênaltis, ia apanhar. O cara tava jogando demais. Aí os caras jogam numa... E tira isso, a miserável. Aí depois quer xingar os torcedores. Pegue a saída à direita. Ah, pior, né? Eles só querem fazer porra de dancinha, videozinha. Ah, mal. Isso aqui é, cara. Sem zoeira. Ah, não se eu fosse técnico que chegava, a primeira coisa era... Se fosse treino mesmo, uma semana sem celular. Eu lembro, eu tava assistindo um negócio sobre isso. Não lembro se foi... É pior que eu não mando a memo, não. Eu não lembro qual foi o programa. Os caras estavam comentando isso. Ele falou, ó, a última seleção vitoriosa foi a de 2002. Pergunta os caras que gostavam de... De sair, essas coentadinhas, como que era. Era só escondido e era, tipo, 40 dias sem sair da concentração, sabe? Era só concentrado. Concentrado, treinando. Continue à direita. É que nem o cara falou. Agora você faz conta. O clube lá vai na concentração janta. Aí eles falaram que acabou a janta, sumiu todo mundo. Vai todo mundo pros quartos fazer as coisinhas, mexendo no celular. Antigamente os caras acabavam de jantar. Aí ficavam lá trocando ideias, jogando baralho. Que deram muita liberdade. É que nem na Copa lá o Neymar também não levou a família pra ficar no mesmo hotel. Isso não existia, cara. Então. Foi o... Eu acho que o Tite que liberou não foi pra família ainda. Agora imagina, você é o zagueiro lá ganhando mó merreca, Mitty. Que você fala, ah, é? O cara aí, ó, ganhando milhões com a família aqui e eu sem a minha família. Então joga você sozinho. Você acha que o cara não vai ficar puto? O cara, quando perder a primeira bola, o cara for xingar ele, ele fala, ah, joga você sozinho, ué. Não é você só você na seleção? Mantenha-se à esquerda. Embaçado. Caralho, o taxeamento aqui do avião é maneiro, mano. E vem os jogadores bons, né? Mas é a mesma coisa de sempre, os caras. É, e a nova geração também é outra bocó também. Você viu que o Leandre, que idiota, vem falar que ela é... Tem que agradecer os jogadores que foram pra seleção. Que eles podiam estar de férias. Aí o cara falou, porra, dessa idade já tá falando sem imbecilidade. Não é? Já contaminaram o menorzinho. É, é, esse daí já foi pro saco. Aí vem o mano da Espanha lá, o mano da Espanha fez 17 anos, tá estudando, foi pra Eurocopa lá e ainda tá... É. Fiz um goloço da porra com a tua França, né, mano? Aqui, um goloço. É no ângulo, mano? Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. E o moleque joga pra caramba, hein? É bom. É um molequinho diferenciado, não é um astro, mas é diferenciado. É. É que no Brasil já tem bons anos que está assim, né? Os caras aparecem no futebol brasileiro, já é vendido pra Europa e depois voltam pra aposentar. Igual o doidinho lá da Colômbia lá, que tá no São Paulo. Esqueci o nome dele, o James Rodrigues. Não joga nada no São Paulo, cara. Só come o dinheiro do São Paulo, praticamente. Só joga na seleção. Agora na seleção, rebenta. Todos os primeiros gols lá da seleção dele, ele era, tipo, ele que deu o passe por gol. Né? É pior. Não, o cara escolhe. E o cara escolhe ainda se quer viajar ou não com o time pra jogar. O cara escolhe ainda se quer viajar ou não com o time pra jogar. É O avião também tem botão demais É louco O aviãozinho pequenininho, o Sérgio, que tu pega lá É botão que não apara mais Eu falei, ixi, não vou saber não Deixa pra lá Deixa pra inteligência Pô, mas o cara que gosta mesmo Aprender aqui, dá pra aprender bem Dá sim, cara Eu vi um vídeo lá, que tem um cara que joga É brasileiro, e ele explica tudo Tudo, cara, de configuração Tudo que tu imaginar desse jogo, ele explica Aí eu tentei tudo Pilotar um lá, ele explicando Mas nem sair do lugar, eu saí Ah, mas é complicado Porque a maioria que simula, simula mesmo É aqueles que tá fazendo aula de pilotagem mesmo De verdade Aham Esse daqui já ajuda muito É, esse cara aí do Que eu assisti o vídeo Ele tem um cockpit lá, praticamente Cara, com descontrole Manje Tudo top É, o carinha aqui tá com mancha Aqui, aquele igual de avião mesmo Aí tem aquele Tipo um volante Só que é O de um avião Sabe? O de um avião É Mais um ano que o Cristiano Ronaldo não ganhou nada com a seleção dele Pobrezinho, cara A seleção é Só um jogador também não dá Era igual aquele ucraniano Era o Tchepchenko Aham Caraca, mas na seleção Era só ele que jogava Ah, acabou Acabou Até que tá uma geraçãozinha Até que média, meu Da Portugal Tem aquele Rafael Leão O do Manchester City lá também Só que os moleques não dão certo juntos, né? É Então tem essa ainda também É que nem a Bélgica A melhor geração da Bélgica é essa E não ganhou nada E é uma geração completa ali de time, sabe? Aham Todas as posições tem um jogador bom deles Tem um jogador bom Um zagueiro bom que não ia conhecer Um meio campo Um volante Um atacante Mas mesmo assim Não conseguia ir pra frente Essa Copa América eu não assisti nenhum jogo dos Estados Unidos nem do Canadá Eu assisti contra a Argentina Só deu o Canadá e a Argentina foi lá duas bolas e fez gol É que nem o cara falou O Canadá é uma boa seleção Do meio de campo pra frente Eles tocam bola, chutam bem Só que a zaga é lamentável Muito fraca ainda É igual aquele time pequeno Quando vai pegar o time grande Erra 10 5 gols Aí o time grande vai lá Num contra-ataque Faz o gol É Aí você fica Não pode errar contra o time grande Teve a chance Tem que fazer Aham Os caras vão lá Ataca, ataca Erra gol pra caramba Aí vem o time grande Pum Um ataque e gol Acabou Tá tendo um show lá É verdade Falta 20 12 minutos Os caras tem que ir logo Eita que maneiro Fizeram um 2024 com o braço Isso é maneiro Ixi Vai ter show O DJ Eu esqueci o nome desse mano aí Ele só canta música triste É Eu não lembro o nome dele Cara Ai esse vídeo é só Esqueci o nome Tô tentando lembrar Mas não lembro Ah talvez eu lembro não E eu doidinho Usa o Firefox Ô com vocês também toda vez o Edge Aquele navegador da Microsoft Do nada aparece no computador Quando tem atualização Alguma coisa assim Ô desistala Eu desistalo O bicho vai lá e aparece Toda vez que eu atualizo Não eu nunca desistalei ele não Eu só deixei ele ali parado Eu arranco ele Ah eu acho que é por isso que ele é Será que ele deve ser auto atualizado É desistala ele não Deixa ele ali parado Então é isso Só fechar ele já era Eu desistalei Eu sempre desistalo né Aí esses dias Teve uma atualização aqui Atualizei de segurança lá E do Aquele Mas o que você coloca Aquele Firework Sei lá Você coloca pra atualizar Automático o seu Por isso que ele vem já Ah eu acho que vem na atualização Não vem assim É ele deve ser Na raiz do Windows Eu acho que ele já vem Já instalado Então ele não Eu acho que é isso Eu nem mexo nele Eu deixo ele até ali Na barra de tarefa Até usar Uma vez Mas cara Nada a ver Ele é muito Zoadinho É igual o Brave O buscador do Brave Aqui Tu vai pesquisar lá no Brave E não encontra quase nada Eu altero pro Google O buscador dele é o qual O Bing O dele é o Bing O do Brave É o próprio Brave Então é muito Muito fraquinho Ele é rápido Eu percebi que ele é Bem mais rápido Das páginas E até nele Eu já instalei O bloco Também As coisas Mantenha-se À esquerda Eu tenho o Thor Também Pesquisas mais específicas Mas por ele ser assim Ele demora demais Para carregar as coisas Você tem que logar Tu abre o navegador Aí loga Nos servidores do Thor Aí na hora que tu entra ali Nossa senhora Demora um pouquinho Até atualizar tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Inglante A seleção azarada Joga bem sempre E nunca ganha nada Quando os caras falam Esse ano vai, a gente já sabe Mantenha-se à direita Ele tá em qual time agora, Turcão? Tenho, Harry Kane? É No bairro de Monique Ah, verdade Eita, esse daí batia até na mãe Eu lembro Até ele rir, né, brabo Até ele rir, não dá medo Só não batia mais que o Materazzi, né Tchau, tchau Tchau, tchau Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Se fosse o jogo do Vasco Era cada jogador com 10 crianças do lado Pegue a saída à direita Outra vez que entrou tanta criança Que não dava pra ver o jogador Ali, caraca Ali, caraca Mantenha-se à esquerda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mantenha-se à esquerda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mantenha-se à esquerda Eu vou lá assistir o jogo Se você estiver aí, depois eu vou Falou Falou Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pegue a saída Pegue a saída à direita Vire a saída Vire à direita Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Mantenha-se à direita. Continue à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.